Estamos mais uma noite, mais uma segunda-feira para o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Quero desejar a cada um de vocês que essa noite seja de muito crescimento na nossa fé, de muita compreensão a respeito das coisas de Deus e que o Espírito Santo possa nos iluminar a cada momento. Vamos iniciar essa nossa live rezando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagrimos esta nossa live, esta nossa transmissão aos Sagrados Corações de Jesus e Maria, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha aí, muita gente já nos comentários, pessoal de Joinville, Guarujá, São Paulo, as pessoas dizendo aí, né, de onde estão acompanhando a nossa transmissão. você pode colocar, viu, o nome da sua cidade, Pombalma, Paraíba, São Paulo, capital, Porto Velho, Rondônia, Campo Grande, Picos, no Piauí, Colatina, Espírito Santo, Calçado, Pernambuco, Sobral, Ceará, Rio de Janeiro, Brasília, Uberlândia, Minas Gerais, Teresina, Piauí, Bar do Corda, Maranhão, Linhares, Espírito Santo, Por aí vai. Graças a Deus, o povo, fiel ao estudo do Catecismo. Vamos começar nossa segunda aula. Na semana passada, nós paramos no parágrafo 25, acima de tudo, a caridade. Então, abra aí seu Catecismo, estou aqui com o meu, né, abra aí o seu. Vamos agora na primeira parte, a profissão de fé. Vamos mergulhar agora na primeira parte do Catecismo, mas antes de refletir o que está escrito, eu gostaria de contemplar com você, que agora me assiste, esta imagem que está aí, né, na página 19, onde tem escrito, primeira parte, a profissão de fé. Com certeza você está vendo, né, junto comigo, uma gravura, uma pintura. Meus irmãos, esta imagem é considerada, claro que não foi a primeira, mas é considerada a primeira pintura encontrada da Virgem Maria. Então, o Catecismo faz questão de colocar essa gravura aqui no livro, no documento, vocês estão vendo aí, junto comigo, uma mulher segurando um bebê. a figura de uma mãe, né, então, já no século terceiro, viu, aqui, essa gravura é do século terceiro, já no início da igreja, as pessoas tinham uma devoção para com a mãe do Cristo, para com a mãe do Salvador. E, ao lado desta mãe, desta mulher com um menino no colo, nós temos a figura de um homem, não sabemos se é um homem ou se é um anjo, que aponta para uma estrela. Segundo os intérpretes, este é o profeta Balaam, né, está apontando o astro. Mas, nós não temos certeza, né, se é de fato o profeta Balaam, mas temos certeza de que esta mulher é a Santíssima Virgem Maria carregando o Salvador no colo. Então, quando alguém me perguntar como foi que começou essa questão de imagem de Nossa Senhora, então, você já pode mostrar no Catecismo qual foi a primeira gravura, não é? Então, quem não tem um Catecismo, deixa eu mostrar aqui, né, muitas pessoas que estão acompanhando, talvez não tenham um Catecismo, vou aproximar aqui para que vocês possam ver, está vendo? Pois bem, vamos agora para o parágrafo 26, que eu falava na última aula e quando eu falar parágrafo é esse número aqui, esse numerozinho preto que fica ao lado do texto. Vamos ler juntos, parágrafo 26. Primeira sessão, eu creio, nós cremos. Quando professamos nossa fé, começamos dizendo eu creio ou nós cremos, por isso, antes de expor a fé da igreja tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivido na prática dos mandamentos e na oração, nos perguntamos, o que significa crer? O que significa acreditar? O que significa ter fé? crer? Então, vejam que o catecismo vai recordar aquelas quatro partes com as quais o catecismo é dividido. Antes de expor a fé da igreja, é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida nos mandamentos e na oração. O catecismo é dividido nessas quatro partes. O que significa crer? A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante ao homem, em busca do sentido último de sua vida. por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, em seguida, a revelação divina pela qual Deus se apresenta ao homem, capítulo 2, e logo após a resposta da fé. Então, primeira coisa, a procura do homem, a procura pelo sentido da vida, a busca pelas respostas a respeito da existência do homem, da existência do mundo, da existência do universo. Depois, Deus que se revela o nosso. E capítulo 3, a nossa resposta a essa revelação. Então, eu gostaria que você riscasse aí no seu catecismo ou no caderno, o que significa crer? O que significa ter fé? Aí a resposta já está aqui. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela. Então, nós cremos não numa imaginação, nós cremos não num folclore, nós cremos em um Deus que se revelou. Não foi um Deus criado pela imaginação de alguém. Não, nós não cremos em uma pessoa que disse ah, eu pensei aqui em um ser superior e um ser supremo. Não. O Deus que nós acreditamos é um Deus que se revelou a nós e revelou a humanidade. Deu provas, deu sinais da sua existência. Então, quando alguém pergunta o que significa crer, resposta, a fé é a resposta do homem a Deus que se revela. Pois bem, capítulo 1, o homem é capaz de Deus. O desejo de Deus está inscrito no coração do homem do homem. Parágrafo 27, visto que o homem é criado por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem a si e somente em Deus o homem há de encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procurar. Então, aqui, nós temos duas palavrinhas, verdade e felicidade. Essas duas palavras, todo ser humano procura, seja ele quem for. o homem é um ser, uma criatura que anseia pela verdade e pela felicidade. Procura, busca, deseja. Então, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. O homem, meus irmãos, é uma criatura transcendental, diferente das plantas, diferente dos animais. Os seres humanos, nós, criaturas criadas na imagem e eminência de Deus, trazemos um desejo no nosso coração, um desejo de verdade e de felicidade. E essa resposta que procuramos, nós só encontramos em Deus. Somente em Deus a minha alma tem repouso, vai dizer o salmista. O próprio Santo Agostinho vai dizer, eis que eu estava, eis que tu estava dentro de mim e eu fora. então, o ser humano é religioso, mesmo que diga que não é. Ele busca pela felicidade. E, esse desejo de Deus que está inscrito no nosso coração, se o homem não encontrar o verdadeiro Deus, ele vai correr atrás dos falsos, dos ídolos. O homem ou é um crente ou é um idólatra. Guarde essa frase. o ser humano ou ele é um crente no verdadeiro Deus, no Deus que se revela, ou ele é um idólatra, ou seja, aquele que vai adorar um falso Deus, que vai adorar um ídolo criado pela sua cabeça, né? Então, há um perigo aqui. O homem busca pela felicidade, o homem busca por Deus. Se ele não encontra o Deus verdadeiro, ele vai adorar os falsos. É por isso que existem tantas religiões por aí afora. Religiões que acreditam nas maiores aberrações, em coisas, né, por assim dizer, inadmissíveis. Por quê? Porque o homem está sempre à procura do divino, do religioso, do transcendental, né? Então, quando você vê alguém à procura de uma religião, devemos apontar o caminho da verdade, a verdade que é Deus. Santo Inácio, ele vai dizer aqui, o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele, começa com a existência humana, pois se o homem existe, é porque Deus o criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. O homem só viverá plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Ou seja, Santo Inácio, nos exercícios espirituais, ele vai dizer que o aspecto mais sublime da dignidade humana está nesta vocação do homem à comunhão com Deus. Ele vai dizer assim, no início dos exercícios, né? o homem nasceu para louvar, conhecer e adorar o seu Criador. Então, essa vocação cada ser humano traz dentro de si. Vamos agora ler o parágrafo 28. Em sua história até os dias de hoje, os homens têm expressado sua busca de Deus de múltiplas maneiras, por meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos, orações, sacrifícios, cultos, meditações. Apesar das ambigüidades que podem comportar, estas formas de expressão são tão universais que o homem pode ser chamado um ser religioso. Se vocês observarem, nas diversas culturas espalhadas pelo mundo, lá existe uma religião. Pode não ser a religião verdadeira, mas existe um culto, existe uma crença. As civilizações sempre tiveram os seus deuses, as suas divindades, os seus cultos, os seus rituais. Muitos adoravam o sol porque achavam que o sol era Deus. Outros adoravam a lua, as estrelas, as forças da natureza. Por quê? Porque o homem pode ser chamado de um ser religioso. Não é? Vamos agora ler o parágrafo 29. Leia comigo. No entanto, esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Nós vamos conhecer agora seis motivos para a recusa de Deus. Preste bem atenção, o Catecismo vai nos mostrar seis motivos que levam o ser humano a recusar a Deus. tais atitudes podem ter origens muito diversas. Primeira, a revolta contra o mal no mundo pode sublinhar aí. Primeira coisa, a revolta. Segunda coisa, a ignorância ou a indiferença religiosa. Terceira, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. quarta, o mau exemplo dos crentes, daqueles que têm fé. Quinta, as correntes de pensamento hostis à religião. E sexta, a atitude do homem pecador que por medo esconde-se na presença de Deus e foge diante do seu chamado. Então, anote aí os seis motivos que levam o homem a recusar a Deus. Primeiro, a revolta. Segundo, a indiferença religiosa. Terceiro, as preocupações com as coisas do mundo. Quarto, o mau exemplo dos religiosos. Quinto, as correntes de pensamentos hostis à religião, as ideologias. E sexto, se esconder de Deus por causa do pecado, pelo medo. Então, vamos meditar aqui esses seis motivos? Primeiro, a revolta contra o mal no mundo. Muita gente diz, eu não acredito em Deus porque Deus não pode existir. Existe tanto mal no mundo, tanta gente sofrendo, tanta criança doente, vírus que mata tanta gente. Teve gente que perdeu a fé na pandemia porque o vírus matou tanta gente. Então, onde é que está Deus? Deus não existe. Se Deus existisse, Ele ia acabar com esse vírus. então, a primeira coisa, a revolta contra o mal. Enquanto eu for falando aqui, você que está me escutando agora, vá se perguntando, né, em qual das seis você se encaixa. Se é que você um dia duvidou de Deus. Eu convido você também a deixar o seu like, viu, aí no nosso vídeo. Clique aí nessa mãozinha porque quando você dá o like, a live vai para outras pessoas também, tá certo? Então, primeira coisa, a revolta. Segunda coisa, a ignorância ou a indiferença religiosa. Ou seja, eu não quero saber de religião. Isso para mim não quer dizer nada, isso aí não me diz nada. Então, o homem também pode se tornar indiferente. Vive como se não existisse um Deus. Terceira coisa, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas. a ilusão das riquezas. A pessoa fica, não é, cega pelo poder, pelo dinheiro e só quer crescer, só quer ficar rico e trabalhar para ter mais dinheiro e vai automaticamente se esquecendo dos bens celestes, se esquecendo de Deus. Quarta coisa, para mim, esse é o pior. O mau exemplo dos crentes. Olha, minha gente, São João Maria Vianney vai nos dizer olha que coisa interessante o São João Vianney vai falar que a religião católica tem tudo para satisfazer o ser humano. Mas se muita gente não procura essa religião é porque aqueles que estão dentro dela não vivem de acordo com o que a religião manda. Claro que ele fala em outras palavras, mas isso é verdade. Muita gente não se aproxima da fé e da igreja porque muitos que estão dentro da igreja dão mau exemplo, faltam com a caridade, dão escândalos. Imagine, uma pessoa que pensa em procurar uma religião, pensa em procurar uma igreja, aí liga a televisão, está lá, padre fulano fez isso e aquilo, bispo fulano fez isso e aquilo, tal líder de comunidade de grupo foi pego em flagrante. Então, quem pensava em ser católico ali já desiste. Então, o mau exemplo dos crentes é uma das coisas que afasta o homem de Deus. Então, meus irmãos, eu dizia na minha paróquia, a partir do momento que eu digo sou católico, eu carrego nos meus ombros um peso, a responsabilidade com a minha fé. Onde eu vou? Por exemplo, eu sou padre. Até quando eu não estou de batina, as pessoas perguntam, você é padre? Às vezes, eu estou de camisa comum, você é padre? Olha aí. imagine se eu, padre Gabriel, sou visto em algum lugar fazendo uma coisa errada. Quantas pessoas fracas, quantas pessoas humildes eu posso afastar de Deus com o meu mau exemplo? Então, você católico que agora me escuta, veja aqui no catecismo, viu? O mau exemplo dos crentes, ou seja, de nós que temos fé, é uma das maneiras de afastar o povo de Deus. Então, peçamos a Deus essa graça de nunca cometer escândalo. Jesus fala no Evangelho, não é? É inevitável que existam os escândalos, mas ai daqueles porque o escândalo vem. Então, nas nossas orações, devemos pedir, Senhor, livre-me do escândalo, que os meus defeitos, que as minhas infidelidades, que os meus pecados não escandalizem o próximo. É muito triste saber que alguém se afastou da igreja por causa de fulano ou de Beltrano. Essa pessoa vai responder de onde que Deus por ter afastado alguém da salvação. Né? Então, assim, as correntes de pensamentos hostis da religião, ai vem as ideologias, né? Por exemplo, o jovem que entra na faculdade não conhece bem a Deus, não conhece bem a religião, ai quando chega lá professor A fala isso, professor B fala aquilo, fala mal de Jesus, fala mal da Bíblia, fala mal da igreja, fala mal dos padres, fala mal dos sacramentos. Então, essas correntes hostis afastam o homem de Deus. Né? As ideologias, as seitas também que pregam a internet está oscilando um pouco, então, se travar, não se preocupe não, viu? A gente volta. pois bem, o sexto motivo é o homem pecador, que por causa da sua vida pecaminosa, prefere se esconder de Deus e viver como se Deus não existisse. Não, para mim, essa vida aqui está boa, essa vida do pecado está boa, então, eu vou viver como se Deus não existisse, eu vou me esconder dele, como Adão e Eva, né? Adão e Eva lá no paraíso, quando cometeram um pecado original, a primeira coisa que eles fizeram foi fazer uma roupinha de folha, se cobrir e se esconder atrás do arbusto, o pecado nos faz se esconder de Deus, né? O homem que vive no pecado, que se decide pelo pecado, ele vai querer sempre colocar uma máscara, se esconder atrás da moita, para viver como se Deus não existisse. então, são os seis motivos que levam o homem a recusar a Deus. Continuemos, Santo Agostinho vai dizer, olha, tem o parágrafo 30, logo depois do parágrafo 30, tem um parágrafo aqui recuado, que diz assim, começa com vós sois grandes, esse texto aqui de Santo Agostinho, ele diz assim, vós sois grandes Senhor, e altamente digno de louvor, grande ao vosso poder, a vossa sabedoria não tem medida, o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado, e de que resistido aos soberbos, a despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos, vós mesmo instigais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias e no vosso louvor, porque nos fizeste para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Isso é lindo, Santo Agostinho é clássico, não é? No seu livro Confissões, então ele vai dizer, o nosso coração não descansa enquanto não repousar em Deus. Feliz é todo aquele que encontra o Deus verdadeiro, e pode nele repousar, e pode nele descansar. vamos ao parágrafo 31, eu estou correndo um pouco para que a gente, né, adiante, dê tempo ler boa parte do Catecismo nessa primeira aula. Criados à imagem de Deus, chamados a conhecer e amar a Deus, o homem que procura a Deus, descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes, que permitem chegar a verdadeiras certezas. Ou seja, Deus, Ele não se prova cientificamente. Deus não é um objeto que a gente pode levar no laboratório e ali provar. não, quem fica esperando a ciência provar a existência de Deus através de provas, não é bem assim. Uma coisa é você pegar um objeto da natureza e ali estudar. Uma coisa é você pegar um meteorito que caiu do espaço e estudar a matéria daquele meteorito. Deus, Ele não se deixa prender pelo homem. Deus, Ele não cabe nas nossas razões. Deus, Ele não se limita à nossa pequena cabeça. Então, porém, existem as chamadas provas da existência de Deus. Perdão. Que são argumentos convergentes e convincentes. Vamos ver quais são eles. Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partir da criação o mundo material e a pessoa humana. Parágrafo 32. O mundo, a partir do movimento e do dever, da contingência da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Ou seja, a gente olha para o universo, a gente olha para esse mundo tão grande, tão belo, tão ordenado e a nossa inteligência nos leva a dizer existe um autor por trás de tudo isso. Eu sei que não faz parte aqui do catecismo, mas existe uma música. Depois eu vou convidar você, anote aí no seu papel. Agora não, depois da aula. Procure depois no YouTube, mesmo que você não seja fã como o padre. O padre é fã desse cantor. Mas, mesmo que você não goste do estilo musical dele, mas depois pesquise e ouça a música Aleluia de Roberto Carlos. Por quê? Porque a música Aleluia, nessa música, que é a minha oração, Roberto Carlos, ele vai descrever a ordem e a beleza do universo. E ali ele vai dizer quem é o autor de tudo isso? Quem é que está por trás disso? Aí ele diz, Aleluia! Conclusão dos pensamentos meus? Aleluia! Em tudo isso tem a mão de Deus. Aí ele vai falar do oceano, da beleza das plantas. Gente, quando eu paro para pensar na beleza e na ordem do universo, o sol e a lua com aquele percurso, o vento, a flor, cada uma de um jeito, de uma cor, de uma forma, com um cheiro. as frutas. Nenhuma fruta tem um sabor igual a outra. Cada fruta um sabor, um cheiro diferente, um tamanho diferente. Gente, é uma ordem tão bela, é uma beleza tão radiante, que até a pessoa que não conhece a Deus pode parar e pensar. Não pode ser fruto do acaso. o ateu diz que o mundo foi criado do nada. Mas do nada não pode gerar nada. Por trás de toda essa beleza, existe um Deus, existe uma força, existe um autor, existe aquilo que os filósofos antigos chamavam de motor imóvel. O motor imóvel que ordena tudo isso. Então, a beleza e a ordem do mundo é uma das formas de chegar ao conhecimento de Deus. Vamos continuar. São Paulo afirma a respeito dos pagãos, o que de Deus se pode conhecer é a eles manifesto, já que Deus mesmo lhes deu esse conhecimento. De fato, as perfeições invisíveis de Deus, não somente seu poder eterno, mas também a sua eterna divindade, são percebidas pelo intelecto através de suas obras desde a criação do mundo. Romanos 1, 19 a 20. Então, São Paulo já dizia, através da obra de Deus, nós podemos conhecê-lo, podemos conhecer o Criador. Depois vem Santo Agostinho, diz Santo Agostinho, interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades, todas elas te respondem, olha-nos, somos belas, sua beleza é um hino de louvor, essas belezas sujeitas à mudança, quem a fez, senão o belo com B maiúsculo, não sujeito à mudança? Olha aí, as belezas com B minúsculo de Santo Agostinho são sujeitas a mudanças, a beleza da criação, quem a fez, senão o belo com B maiúsculo, que é Deus, não sujeito à mudança? Pois bem, vamos agora ler o parágrafo 34, na página 24, o mundo e o homem atestam que não tem em si mesmos nem seu princípio primeiro nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim, assim, por estes diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. Então, existe um ser que é o alfa e o ômega, que não tem princípio e não tem fim e é este ser que ordena tudo, não somos nós, nós somos criaturas, nascemos, morreremos, então, nós não somos autores de nada, quem pode criar tudo isso é um ser que não tem princípio e nem fim, o ordenador de todas as coisas. Vamos lá, vamos agora ler o parágrafo 39, vamos ler agora o parágrafo 39, algumas pessoas estão dizendo que a internet está travando, não é? Então, um pouco de paciência, hoje, a internet não está colaborando, o vento aqui também não está colaborando muito, mas vamos, vamos continuar. Parágrafo 39, como falar de Deus? Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com a ciência. é a nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Eu vou rezar uma vez, Maria, tem as pessoas dizendo aqui, está travando a internet, não é? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se o seu celular estiver travando muito, eu aconselho você a sair da live e voltar novamente. Está certo? Então, voltando aqui ao parágrafo 40. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitado é a nossa linguagem sobre Deus. Então, gente, para falar de Deus, nós também temos uma limitação. Aliás, nós somos limitados por natureza. Nós usamos uma linguagem humana para falar do Criador. Porém, Deus não pode ser abarcado nem mesmo pela nossa linguagem. Nem mesmo pela nossa linguagem. E eu vou dizer mais, eu vou dizer mais. Tem um autor, um teólogo, que hoje eu não considero mais esterólogo, mas que no passado era Leonardo Boff. Hoje nós sabemos que ele já seguiu outra trilha, seguiu outro caminho. Mas no passado, Leonardo Boff escreveu um livro sobre a trindade. E tem uma parte lá do livro que eu li, onde ele diz assim, que diante do mistério da trindade, quando não existem mais palavras para dizer nós devemos fazer um silêncio respeitoso. Eu gostei muito dessa frase do Leonardo Boff. Diante do mistério de Deus, por mais que a gente fale, nós podemos falar, 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 escorrer sobre Deus, escrever sobre Deus, palestrar sobre Deus, mas vai chegar um momento que a nossa linguagem humana vai faltar. Não vai existir palavras para falar dele. Então, quando a gente chega nesse nosso limite, fazemos apenas um silêncio respeitoso, um silêncio que adora. Deus, nós adoramos. Ah, mas eu não consigo entender Deus. Deus não se entende. Deus se adora. Deus não se entende. Nossa cabeça é muito limitada. Nossa linguagem é muito limitada. Então, quando a gente fala de Deus, certo? Lembrem-se disso. Nossa linguagem é sempre pequena, sempre curta. Vamos ler agora o parágrafo 42. Parágrafo 42. Deus transcende a toda criatura. por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui ilimitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com o boneco com as nossas representações humanas. Nossas palavras permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Então, olha o que o Catecismo está falando. Deus é inefável, incompreensível, invisível e inatingível. Quatro palavras. Ou seja, devemos ter cuidado ao falar de Deus para não confundir Deus com o boneco que a nossa imaginação criou. Nós podemos criar imagens sobre Deus que não correspondem à verdade, porque a nossa limitação, já disse, é grande. Nossas palavras são insuficientes. Então, devemos ter esse cuidado de não querer colocar Deus dentro de uma caixinha. Vamos ler agora o capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Parágrafo 50. Vamos ler juntos. Mediante a razão natural, o homem pode, com certeza, conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isto, revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que desde toda a eternidade concebeu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu filho bem amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. então, nós temos uma forma de conhecer a Deus, nós já falamos através da criação e existe uma outra ordem de conhecimento que é a revelação divina, é o próprio Deus que se mostra, o Deus inacessível, inatingível, incompreensível, inefável, que ele por livre decisão de sua vontade, Deus não foi obrigado a se revelar, ele se revelou porque quis, ele se revelou por amor, então, por causa da sua caridade para com os homens, do seu amor para com os homens, ele se revela a nós, é como um véu, não é? Existe um véu, ninguém sabe o que está por trás daquele véu, daqui a pouco o véu cai e nós conhecemos uma centelha, uma parcela do mistério divino, então, Deus quis se revelar, ele se revela de forma, não é? linda, grandiosa, na pessoa de seu filho Jesus Cristo e no envio do parágrafo que é o Espírito Santo, nós vamos estudar sobre isso lá na frente, vamos agora ler o parágrafo cinquenta e três, parágrafo cinquenta e três, o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente, este projeto composta uma pedagogia divina peculiar, Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara por etapas para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do verbo encarnado Jesus Cristo, então, eu gostaria de que você sublinhasse aí com sua caneta, com seu marcador essa frase, pedagogia divina peculiar, Deus é um pedagogo, Deus tem uma pedagogia, ou seja, ele vai se revelando aos poucos, até porque se ele se revelasse de uma vez, os homens morreriam, se assustariam diante de tanta grandeza, diante de tanta glória, o homem não seria capaz de suportar a grandeza de Deus, porque nós somos tão pequenos e Deus é tão grande, então, sublinha aí, pedagogia divina de Deus, e do lado, do lado do parágrafo 53, escreva aí, Hebreus 1, versículo 1, escreva aí, Hebreus, capítulo 1, versículo 1, ao lado de pedagogia divina peculiar, por quê? para Hebreus 1, versículo 1, ou melhor, como dizia o professor Jorge na faculdade, Hebreus 1, 1, é mais fácil, não é de gravar, Hebreus 1, 1, o que é que diz lá em Hebreus? Deus, que se revelou pelos patriarcas, este Deus que se revelou no passado de forma, não é? pedagógica, nesses tempos que são os últimos, não se revela na pessoa de seu filho Jesus Cristo, então, Deus tem uma pedagogia, ele foi se revelando aos poucos, se revelou a Abraão, a Noé, a Moisés, aos profetas, até culminar a sua revelação na pessoa de Jesus Cristo, então, Deus tem uma pedagogia divina, parágrafo 54, as etapas da revelação, hoje está travando um pouquinho mais essa revelança, viu minha gente? Vamos continuar até o fim, desde a origem Deus se dá a conhecer, Deus, criando e conservando todas as coisas pelo verbo, oferece aos homens um testemunho perém de si mesmo na criação, e, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio aos nossos primeiros pais, depois da sua queda, com a promessa de redenção, Deus a esperança da salvação, Gênesis 3,15, aqui nós sabemos, não é? Quando Adão e Eva, nossos primeiros pais, caíram no pecado, desobedeceram a Deus, Deus deu uma esperança, de salvação, fez uma promessa de salvação, está lá em Gênesis 3,15, porém, inimizade entre a serpente e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, então ali, em Gênesis 3,15, Deus nos dá, mesmo depois do pecado, Deus nos dá uma esperança de salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo, povo que, depois dos patriarcas, ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que eu reconhecessem como o único Deus vivo e verdadeiro, pai providente de um injusto e para que esperassem um salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho do Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Ou seja, olha o que diz o que diz o Catecismo no parágrafo 54. Deus, ele vai, mesmo depois do pecado do homem, ele se revela aos patriarcas e, através de Moisés e dos profetas, vai educando o povo, vai preparando o povo para a chegada do Salvador. Então, sempre havia uma esperança no coração do povo de Deus. Deus não deixou o povo amecer das suas interioridades, não. Mesmo com a fraqueza humana, mesmo com o pecado humano, Deus mostrava aos profetas que chegariam ao Salvador, que viria a salvação até a chegada de Jesus. Aí vem, né, a aliança com Noé, vamos ver no parágrafo 59, Deus elege a Abraão. Eu queria ler com você o parágrafo 61. veja bem, os patriarcas e os profetas, parágrafo 61, os patriarcas e os profetas, bem como outras personalidades do Antigo Testamento, foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Então assim, uma vez uma pessoa me perguntou, padre, por que a igreja não fala em São Moisés, Santo Abraão, Santo Elias, mas a igreja considera estes homens como santos, os profetas e profetizas do Antigo Testamento, aqueles homens a quem Deus se revelou, a igreja venera e celebra como verdadeiros santos. Está certo? Parágrafo 63, Israel é o povo sacerdotal de Deus, aquele sobre o qual é invocado o nome do Senhor. É o povo daqueles aos quais Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos da fé de Abraão. Então atenção, Deus se revelou por primeiro ao povo hebreu, ao povo de Israel. Então a igreja chama este povo de irmãos mais velhos na fé. A nossa herança religiosa não nasceu no século I. Foi aperfeiçoada, claro, no século I com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa herança nós temos desde os tempos dos patriarcas. Porque foram a eles que Deus se revelou por primeiro. Certo? Parágrafo 64 Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna, destinada a todos os homens e que será impressa nos corações. Os profetas anunciam a redenção radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá todas as nações. serão sobretudo os pobres e os humildes do Senhor os portadores desta esperança. As mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esté mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Maria. Olha aí, que coisa bonita. As mulheres do Antigo Testamento, e aqui o Catecino vai citar algumas, mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Entre todas elas, a figura mais luminosa é Nossa Senhora. Em Maria, encontramos uma fé, uma esperança e uma caridade perfeita. lembra das três virtudes teologais, fé, esperança e caridade? Todos os santos do Antigo Testamento tiveram esta fé, esta esperança e esta caridade. Mas, entre todos eles, a figura mais luminosa é Nossa Senhora, é a Virgem Maria. Parágrafo 65, Deus disse tudo no seu verbo. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou autora aos nossos pais pelos profetas. Neste dia que são os últimos, falou-nos por meio do filho. Hebreus 1,1 Está vendo? O que eu disse a vocês para marcar lá? A economia da revelação, a pedagogia de Deus. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita, insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo e não há outra palavra senão esta. Minha gente, eu vou parar aqui para fazer uma pergunta a vocês. Eu sei que a internet não está colaborando hoje, mas eu vou perguntar a vocês. O que eu estou falando? Está dando para entender? Ou o Pai está falando uma linguagem muito complicada? Coloque aí nos comentários para que eu possa estar dando para entender o que eu estou falando. Ah, pronto. Sim, o pessoal está confirmando. Graças a Deus. A minha preocupação é estar falando aqui, falando, falando e o povo está em casa, mas não estou entendendo nada, não estou tentando simplificar o máximo possível para que todo mundo entenda o que está sendo ensinado. Está ok, minha gente? Obrigado pela resposta. Então, vamos parar aqui, nesse parágrafo 65. Veja bem. Cristo, o Filho de Deus feito homem, risca aí essas três palavrinhas, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Essas três palavras, vocês precisam grifar. Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável. eu não sei se vocês já ouviram falar por aí que vai chegar um tempo em que Cristo vai ser superado por uma nova revelação, por uma nova era. O Catecismo já está alertando a gente. Cristo é a palavra perfeita, única e insuperável. Ou seja, enquanto o mundo existir, Cristo não vai ser superado. Ele é, repito, eu gosto muito dessas três palavras. Cristo é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Não existe outra palavra do Pai. Em Cristo tudo se encontra, em Cristo tudo está perfeito. Enquanto o mundo for mundo, não vai existir outro além de Cristo. Não vai existir outro mais perfeito que Cristo. Às vezes surge por aí, homens malucos, dizem que agora o Messias chegou. Aqui no Brasil nós temos alguns, que se intitulam Messias. Tudo palhaçada. Tudo palhaçada. Cristo é único e nunca vai ser superado. Nunca. Céus e terras passarão, mas a minha palavra jamais passará. Jamais passará. Não virá outra. Ele é sem defeito. Ele é eterno. Ou seja, se Cristo é a palavra única, é porque não vem outra depois dele. Se ele é a palavra perfeita, é porque não há nenhum defeito nele. E se ele é a palavra insuperável, é porque Jesus é eterno. Continuando, São João da Cruz, a exemplo de tantos outros, expressa isso de maneira brilhante. Então, vamos ver agora o comentário de São João da Cruz a Hebreus capítulo 1, versículo 1. Hebreus 1. Olha o que é que São João da Cruz, um grande santo da nossa igreja, vai falar sobre isso. Por que? Em dar-nos, como nos deu seu filho, que é sua palavra única e outra não há, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. de fato, aquilo que outrora falou parcialmente aos profetas, agora nos disse inteiramente em seu filho, nos dando todo o que é seu próprio filho. Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir-lhe visões ou revelações, não só cometeriam insensatez, como ofenderia a Deus, por não fixar seu olhar unicamente em Cristo e buscar fora dele coisas diferentes ou novidades. Olha aí que coisa interessante. Risca aqui, olha, quando o Senhor da Cruz diz assim, lá no início, tudo nos falou de uma só vez, nessa única palavra, e nada mais tem a falar. Risca isso aí. Depois que Deus, Pai, mandou seu filho, depois que Jesus veio à terra, o Pai não tem mais nada a dizer. Tudo que precisava ser dito. Nosso Senhor já falou. Deus não tem mais nada a falar. Cristo disse tudo. E São João da Cruz vai dizer lá no final, atenção, viu? Portanto, se alguém ainda quisesse interrogar o Senhor e pedir visões ou revelações, não só cometeria uma insensatez, como ofenderia a Deus. Aqui é importante uma paula. quando a igreja fala nas aparições de Nossa Senhora ou aparições de Jesus, dos santos, dos anjos, a igreja é bem clara. Se esta aparição, se esta revelação trazer uma novidade fora de Cristo, deve ser recusada. eu tenho muita preocupação com aqueles católicos que ficam correndo atrás de aparições, mensagens e revelações como, atenção, não é que é pecado acreditar em aparição, não, eu acredito nas aparições e nas revelações de Deus, mas existem católicos que ficam atrás dessas aparições em busca de novidade. Existe aí uma turma, uma igreja aparicionista que fica fuçando na internet, correndo atrás de aparições de Nossa Senhora dos santos para encontrar novidade na revelação. Não existe novidade. O que Deus tinha para dizer já falou em Jesus, seu filho, e as aparições de Nossa Senhora e dos santos não vem falar outra coisa que não seja o Evangelho. Toda aparição verdadeira deve andar de braços dados, lado a lado com o Evangelho de Cristo. Se trazer novidade, se trazer coisa diferente, pode cair fora porque não vem de Deus. Não vem de Deus. É preciso ter cuidado. Você que anda atrás de novidade, não é? Não, porque a aparição tal disse isso, a aparição tal disse aquilo. E a Sagrada Escritura, você está lendo o que Jesus falou, que o que Deus tinha para dizer já disse no Evangelho. Eu conheço uma aparição de Nossa Senhora, onde as pessoas queriam fazer perguntas e aí Nossa Senhora falou, o que eu tenho para dizer já disse. Quem quiser procurar novas respostas, procure no Evangelho. Então, cuidado, católico que fica correndo atrás de novidade, a novidade tem um nome, é Jesus Cristo de Nazaré. Certo, minha gente? Vamos continuar aqui. 66, parágrafo 66. A economia cristã, portanto, como aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe a fé cristã captar gradualmente ao longo dos séculos todo o seu alcance. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é nem melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a vender dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. Então, atenção, as aparições de Jesus, da Virgem Maria, dos santos, dos anjos na história, elas não vêm nem para melhorar o evangelho, nem para completar. O evangelho é completo, o evangelho é perfeito. Então, por que, padre, existem essas aparições e algumas até a igreja reconheceu, como Fátima, Lourdes, Guadalupe, Laçalete, Aquita, Quiverro, Rudbeck, Nossa Senhora das Graças? Por que a igreja reconheceu essas aparições? Porque elas não trouxeram nada de novo. Elas vieram ajudar o povo a viver o evangelho naquela época. Né? Então, por que Nossa Senhora apareceu em Fátima? Para ajudar o povo a viver o evangelho naquele tempo. Por que Nossa Senhora apareceu em Lourdes? Para ajudar o povo de Deus a viver o evangelho naquela época. Por que Nossa Senhora pode aparecer nos nossos dias para ajudar o povo a viver o evangelho agora? Está entendendo, minha gente? Então, a revelação de Deus já foi feita em Jesus. Não tem mais novidade a ser revelada. Quando Nossa Senhora aparece ou alguém do céu não é para trazer novidade. É para nos ajudar a viver aquilo que Jesus já nos ensinou. Continuando, a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Ou seja, por aí afora existem muitas seitas que se amparam em revelações privadas. Nós temos a Igreja Católica Palmariana que, segundo eles, é a Igreja verdadeira fundamentada em uma entre aspas a aparição de Nossa Senhora. Nós temos aqui no Brasil várias seitas, vários grupos que aparentemente são católicos, mas não são. Usam textos, se vestem como freiras, se vestem como frades. Ah, porque Nossa Senhora apareceu tal vidente e ele diz que aqui é a Igreja verdadeira. Tem até papas por aí afora, tem papas, tem bispos fundadas dessa Igreja fundada pelo vidente. Então, cuidado, a Igreja não admite nenhuma seita que se passe pela Igreja verdadeira porque tal vidente ou tal espírito se manifestou e revelou. Então, cuidado. Nós temos a Igreja de Jesus que é nós temos a Igreja de Cristo, a Igreja revelada por Jesus e temos várias seitas que se dizem igrejas verdadeiras por causa de aparições. Então, tenhamos cuidado. Ah, mas foi Nossa Senhora que apareceu. Olha aqui o Catecismo, vamos estudar. Qualquer vidente, qualquer aparição que vier para trazer uma nova religião se dizendo a revelação divina, caia fora. porque não vem de Deus. Certo, minha gente? É preciso prudência. É preciso prudência. Vamos continuar agora. Artigo 2. Já estamos próximos do final. A transmissão da revelação divina, parágrafo 74. 74. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, isto é, de Jesus Cristo. é preciso, pois, que Cristo seja anunciado a todos os povos e a todos os homens e que desta forma a revelação chegue até os confins do mundo. Coloca aí do lado a missão da igreja. Do lado do parágrafo, missão da igreja. Certo? Qual é a missão da igreja? Anunciar Jesus Cristo a todos os povos. Todos os povos. Se a igreja deixar essa missão de lado, ela não vai corresponder ao mandato de Deus. Deus quer que todos os homens se salvem e o salvador é Jesus. Então, é preciso que ele seja anunciado a todos os povos. A igreja existe para anunciar Jesus Cristo. Somente para isso. Eu lembro que há uns três anos atrás, mais ou menos, um determinado bispo nosso, bispo da igreja católica romana, afirmou que estava vivendo numa tribo indígena há muito tempo e que naquela tribo ele se orgulhava de não ter batizado ninguém. Porque aquele povo não precisa de batismo, aquele povo já vive como Deus quer. Aqueles índios já levam uma vida perfeita de caridade, de união, de comunidade. Isso é loucura. A salvação é também para os índios. A salvação é também para aqueles homens, aquelas mulheres que moram nos lugares mais distantes. Então, a igreja é que a missão da igreja é onde chegar? Falar de Jesus. Foi por isso que a igreja chegou no Brasil. Foi por isso que a igreja chegou nos países da América Latina, no México, chegou no Equador, nos Estados Unidos, chegou na África, na Índia, na Oceania. Por que a igreja foi parar nesses lugares? Por quê? Porque a missão da igreja é anunciar Cristo. Então, coloca aqui a palavra missão ao lado do parágrafo 74. Continuando, a tradição apostólica. Cristo, Senhor, no qual se cumpre toda a revelação do sumo deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A pregação apostólica. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez-se de duas maneiras. Olha aí. Oralmente e por escrito. É bom você marcar aí, ó, as duas vias de pregação do Evangelho que a igreja tem. a pregação oral e a pregação por escrito. Pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Então, existem duas formas que o Evangelho de Jesus chegue até nós. Para os protestantes, só existe uma via, a via escrita, a Bíblia. O protestante, ele não aceita outro Evangelho fora daquele que está escrito. Já escutei algumas pregações de pastores por aí e eles falam isso, não é? Não, porque tem que estar escrito, tem que estar escrito, e tem que estar escrito. Mas, para nós católicos, existem duas vias, a via oral, ou seja, falada, anunciada, boca a boca, e a via escrita. Por escrito, a Sagrada Escritura, que nós temos, conservamos, acreditamos, lemos em cada liturgia. e a via oral, e a via oral, é pelos apóstolos, que pregaram e não escreveram. Muita coisa a igreja conservou por tradição apostólica. Os nossos costumes, nossos rituais, nossas liturgias, né? Nossa forma de cultuar a Deus. Muita coisa. Não foi escrita na Bíblia. João, lá no finalzinho do Evangelho de João, o último versículo do Evangelho de João, ele diz assim, Jesus Cristo fez outras coisas que não estão escritas neste livro. Se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Então, para nós católicos, não existe somente essa coisa de acreditar apenas na Bíblia. Nós temos duas formas de receber o Evangelho. a tradição oral e a tradição escrita. Está dando para entender, minha gente? Eu peço às pessoas que não façam perguntas aqui no comentário porque eu não vou responder agora. Amanhã, no bate-papo, é dia de pergunta e resposta. Aqui eu não posso parar para responder ninguém porque se eu for parar para responder, eu saio do assunto, né? Aqui é somente o catecismo da igreja. Está certo, minha gente? Então, peço a paciência de vocês. Amanhã, quem tiver pergunta para fazer, a gente responde. Está certo? Vamos ler somente aqui até o 79 para encerrar que já passou de uma hora, né? Parágrafo 77. Para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Com efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial nos livros inspirados deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Esta transmissão viva realizada no Espírito Santo é chamada de tradição por quanto distinta da Sagrada Escritura embora intimamente ligada a ela. Por meio da tradição, a igreja em sua doutrina, vida e culto perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo em que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja crente e orante. Então, atenção! para que olha o que diz o parágrafo 77 para que o evangelho se conservasse inalterado os apóstolos deixaram como sucessores dos bispos vou explicar aqui de uma forma mais simples para que o evangelho não ficasse lá nos primeiros séculos com uma linguagem morta com um livro do passado com um escrito do passado os apóstolos deixaram sucessores quem são os sucessores dos apóstolos os bispos os bispos ordenados validamente na igreja católica apostólica romana estes homens são chamados sucessores eu falava na aula passada o bispo da sua diocese se vocês fizerem uma volta do passado vocês vão chegar em um apóstolo de jesus tá certo minha gente então a igreja conserva até hoje o evangelho não foi porque deixaram escrito simplesmente imagine os apóstolos de jesus olha vou deixar a bíblia toma aí a bíblia agora é com vocês não porque esse livro poderia se perder os escritos poderiam ser mal interpretados os escritos poderiam até mesmo serem alterados então os apóstolos deixaram ser sucessores para que? para pastorear o povo para ensinar o povo tem gente aí colocando é coisa de doação minha gente nós estamos agora no aula do catecismo não vamos sair do do assunto viu? eu peço a paciência de vocês às vezes nas minhas lives aparecem pessoas pedindo doações eu não conheço as pessoas que estão pedindo não sei se é verdade se é mentira então por favor não fiquem fazendo isso não viu? essa coisa de fazer doação de pix nós não sabemos quem são essas pessoas então se alguém estiver precisando de alguma ajuda fala com o padre no privado certo? e se eu perceber que de fato é ajuda eu peço tá ok? não quero na minha live ninguém pedindo doação pra nada não eu não peço pra mim o povo tá doando aí nos comentários através do chat mas eu não pedi dinheiro pra ninguém esse curso de catecismo é gratuito se vocês quiserem doar alguma coisa você doa ninguém é proibido de doar agora eu todo mundo sabe eu não peço nada a ninguém eu estou aqui simplesmente ensinando então por favor agora não é hora de fazer pedido não se você tiver alguém necessitado carente nos comentários me procura lá no instagram ou fala com o Guto né e aí a gente faz uma campanha pra ajudar essa pessoa de forma honesta de forma séria tá ok minha gente continuando último parágrafo da aula de hoje hoje tá complicado né internet falhando né alguns comentários aí fora da sintonia mas tem problema não vamos pra frente assim a comunicação que o pai fez de si mesmo por seu verbo no espírito santo permanece presente e atuante na igreja o Deus que outrora falou mantém permanente o diálogo com a esposa de seu dileto filho essa esposa aqui é a igreja a esposa de Jesus é a igreja e o espírito santo por meio do quais a voz viva do evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo leva os crentes a verdade toda e faz habitar neles abundantemente a palavra de Cristo certo minha gente então vamos parar por aqui já vai mais de uma hora aí de de aula né hoje foram mais de quatro mil pessoas participando graças a Deus quem não participou online pode acompanhar depois a live vai ficar salva aí no meu canal do Youtube certo espero que vocês tenham compreendido um pouco da aula de hoje a gente vai continuando o tema vai se estendendo porém é tão rico o catecismo que a gente não pode passar assim rápido né a gente para uma palavra medita em cima dessa palavra daquela frase então nós não podemos parar precisamos continuar e atenção na segunda-feira que vem deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês na segunda-feira que vem eu vou estar em Curitiba na TV Evangelizar então eu não sei ainda qual vai ser o horário da transmissão lá na TV Evangelizar de Curitiba mas se for a noite eu irei anunciar ou um outro horário ou um outro dia para a nossa aula do catecismo mas nós não vamos ficar sem a aula não viu semana que vem com a graça de Deus vamos ter a aula número 3 do catecismo continuando do parágrafo 80 certo minha gente a partir do parágrafo 80 então eu vou estar lá em Curitiba vou estar no Instituto Réssere final de semana agora com a irmã Kelly Patrícia com os irmãos lá do Instituto Réssere rezando com vocês nosso será das graças e depois vou para Curitiba para a TV Evangelizar então vamos ver lá como é que vai ficar essa vou ver como é que vai ficar essa questão do horário para fazer a transmissão tá certo então eu espero que vocês estejam compreendendo o que o padre o que o padre está ensinando está falando tá bom minha gente o curso do catecismo quem está gostando aí coloca aí nos comentários né vocês estão gostando da aula tá fácil tá dando para entender eu sei que nós estamos ainda no comecinho né eu às vezes eu tento assim passar bastante página mas a gente não pode passar assim de forma rasa né eu preciso meditar eu preciso bater em cima daquelas palavras para que fique bem gravado na cabeça do povo de Deus então graças a Deus que vocês estão gostando tá certo vamos agora fazer uma oração para concluir a nossa aula de hoje Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós pelas mãos de Nossa Senhora Mãe Nossa Mãe de Deus Mãe da Igreja desça sobre você sobre a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Deus seja bendito bendito seja Deus amanhã temos live de perguntas e respostas às oito horas alguma dúvida sobre o catecismo amanhã nós iremos responder tá certo inscrevam se inscrevam aí no nosso canal deixe seu like que é importante né dá o like aí no vídeo e até a próxima transmissão amanhã se Deus quiser e a Virgem Maria boa noite povo de Deus fiquem na paz do Senhor e a Virgem Maria e a Virgem Maria Vamos lá. Vamos lá.